Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica. Agora vamos falar sobre isomeria. O objetivo da nossa aula é que vocês entendam os conceitos de isomeria, entender o que é um isômero, entender os diferentes tipos de isômeros e ser capaz de identificar esses diferentes tipos de isômeros e também identificar dentro dos grupos, dos grupos em que cada um se caracteriza. Certo? Então, o que são isômeros? Os isômeros são moléculas que estruturam os seus átomos de formas diferentes, certo? Só que com a mesma quantidade de átomos. Então, temos duas moléculas, ambas têm a mesma quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio e por aí vai. Só que essas duas moléculas possuem um arranjo estrutural diferente. E esse arranjo estrutural diferente altera a sua função. Aqui a gente tem um exemplo, o C2H6O, em que um dos seus compostos, um dos seus isômeros, é um álcool e o outro é um éter. Sendo que mais à frente a gente vai ver que tipo de isômeria é essa. E isso é de grande importância, já que, por exemplo, nas funções biológicas vitais do corpo, o corpo reconhece um determinado composto e um determinado arranjo. Se esse arranjo se altera, ele perde sua função ou acaba nem tendo função. A isômeria pode ser de dois tipos, a isômeria plana e a isômeria espacial. A isômeria plana, ela depende basicamente da localização dos átomos na molécula. Então, ela é, de certa forma, mais simples. Ela pode ser entendida em um plano 2D. Ela não depende do espaço tridimensional. Enquanto a isômeria espacial, como ela está diretamente ligada à geometria molecular, ela depende desse espaço tridimensional, já que ela é tratada a distância entre os átomos. Certo? A isômeria plana pode ser explicada de acordo com a variação existente na estrutura plana. A isômeria plana, ela se classifica de diversos tipos, possui diversas categorias. A isômeria de cadeia, a isômeria de posição, a isômeria de compensação, a isômeria de função e a tautomeria. Sendo que, falaremos mais à frente de algumas dessas categorias. A isômeria de cadeia. Basicamente, a isômeria de cadeia, ela possui uma mudança na sua cadeia carbônica. Então, aqui a gente pode observar no exemplo, que temos o C4H10. Aqui, a cadeia carbônica dele possui 4 carbonos, e aqui a cadeia dele possui 3 carbonos. Sendo que, um dos carbonos que não compõe essa cadeia, está compondo uma ramificação. Então, podemos entender da seguinte forma, que a cadeia carbônica, ela foi reestruturada, e, num processo de compensação, de certa forma, um daqueles carbonos acabou se tornando ramificação. Certo? Mas a quantidade final, tanto de carbonos como de hidrogênios, se manteve igual. Se essa cadeia fosse maior, e fosse uma cadeia sem nenhuma ramificação, quando fosse alteração, e ela obtivesse ramificações, ela poderia ter uma alteração em que isso altera a quantidade de ramificações, ou mesmo uma que tem ramificações e passa a não ter, esse se caracteriza como isômeria de cadeia. A isômeria de posição. A isômeria de posição, basicamente, é quando altera o local em que está uma ramificação, ou uma ligação dupla ou ainda tripla. Certo? Como exemplo, o C3H8O, em que esse OH do grupo álcool está aqui no carbono 1, e aqui, no outro exemplo, ele está no carbono 2. Mas, se vocês observarem, não houve alteração nem da quantidade de carbono, nem de hidrogênio, nem de oxigênio, e muito menos houve alteração com relação à função que está sendo tratada. A função orgânica aqui é um álcool e permaneceu sendo um álcool. A isômeria de função. A isômeria de função é, basicamente, quando a gente tem uma função orgânica, certo? E aí, com a alteração na sua conformação, ele passa a ser de uma função orgânica diferente. No caso do C2H6O, aqui, temos ele na conformação álcool, certo? Em que vocês podem observar, nessa extremidade aqui, a função álcool. E quando você altera a sua conformação, ele adquire a conformação da função éter. Aqui, vocês podem observar, no centro, o grupo funcional que caracteriza esse grupo. Se vocês lembram bem, esse é justamente o grupo que a gente viu lá no início da nossa aula. A isômeria espacial. No caso, a isômeria espacial, ela trata justamente da distribuição no espaço. A distribuição no espaço dos compostos. Sendo que ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a isômeria do tipo cis, ou geométrica, ou isômeria do tipo óptica. A gente vai falar, agora, da isômeria do tipo cis. A isômeria do tipo cis. Ocorre o caso da ligação dupla ou composto cíclico. São os casos principais em que ocorre. Essa alteração na disposição espacial altera os aspectos físicos e químicos de uma substância. Assim como a gente viu nas outras, quando você altera a sua conformação, altera também suas propriedades. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. É como se a gente tivesse um eixo. Vocês podem observar aqui. Certo? E, nesse eixo, esses dois compostos, como vocês podem observar aqui, eles alteraram sua disposição espacial. Vocês podem comparar aqui sua forma trans, certo? Com sua forma cis. Ok? Vocês podem observar, principalmente, que houve uma alteração na posição dos cloros na cadeia. E, de acordo com essa alteração, cada um recebe uma nomenclatura específica. Aqui, por exemplo, temos o trans-1,2 de cloro eteno. Enquanto aqui temos o cis-1,2 de cloro eteno. Agora, vamos dar uma olhadinha na questão do ENEM de 2016, para aplicar um pouco dos conhecimentos adquiridos ao longo dessa aula. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Aqui a gente tem a estrutura do bombicol. O uso do feromônio em ações de controle de insetos pragas está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Aqui temos o quadro. E aqui a gente tem as diferentes substâncias, certo? Aqui temos a que cultura elas são utilizadas, por exemplo, milho, cana, morango, frutas e tomate. E aqui temos para que insetos eles são utilizados, contra quais agentes eles são utilizados, certo? Então, considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisômero apresentado pelo bombicol é também apresentado pelo feromônio utilizado no controle de insetos. Aí a opção correta seria a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Para a resolução dessa questão, ela é relativamente simples. Como você sabe que é um estereoisômero, o que você pode fazer é pegar aqueles diferentes compostos e observar qual deles tem a mesma quantidade de compostos que o bombicol. Eu aconselho você a focar no carbono. Conte a quantidade de carbono que tem na cadeia, depois contorce a quantidade de carbono. Se a quantidade bateu, você confere os demais compostos. Se a quantidade de carbono já não é igual, já não é um isômero, então você já passa para o próximo, certo? Então a resposta correta é a letra E, certo? As referências utilizadas na nossa aula. Obrigado por assistirem. Comente caso tenha alguma dúvida. Siga para ficar sempre atualizado sobre novas aulas. E avalie nosso curso.